Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash E vamos trocar, vou usar uma estratégia aqui né galera, que eu sempre uso como mostro pra vocês aí Ficar dentro da sala roxa né galera, esperando respawnar de novo né galera Você usa duas vezes a sala de cartão, sendo que você usa uma vez só o cartão roxo né galera Então você faz duas salas roxas com apenas um cartão né Na verdade com apenas uma passada de cartão né galera, porque o cartão roxo você consegue usar duas vezes Eu vou pegar só as coisas mais importantes que eu preciso aqui galera Eu vou pegar tudo primeiro, depois eu separo ali galera, é o loot que eu vou levar pra base Pô, não vou ficar pegando esse loot que eu não presto não galera, porque depois eu vou dar liberação né, aqui dentro da sala roxa Eu tô tentando achar uma dinamite galera, ou uma C4, alguma coisa assim né, tá muito difícil galera Já fiz várias e várias salas, fiz o Avenger uma vez já, quer dizer, não fiz o Avenger ainda né galera Mas já vou fazer daqui a pouco também, tô marcando o horário aqui que ele vai respawnar Ó, já apareceu de novo a sala roxa Ó, agora veio bazuca galera, só não tem a rocket de alta, não adiantou muita coisa não Mas eu tenho que fazer o Avenger ainda galera, daqui a pouco ele já vai aparecer Eu tenho que ir lá correndo fazer tropa, vou colocar no lugar disso aqui ó Pronto, depois eu vou dar liberação Bom galera, tô indo ali agora fazer o Avenger, já deu o horário de ele aparecer Vou correndo lá galera, tô levando aqui 300 munição, só em uma AKM né galera Eu não sei se vai dar pra fazer com tudo Tô levando apenas 4 bandagens né galera, e uma máscara né Então eu espero que debo fazer né galera, eu só não posso tomar nenhum tiro né Se eu tomar um tiro ali, já era galera, não tem mais o que fazer E se eu tomar um tiro, os caras já vai correndo lá tropa, tem umas bases mais ou menos aqui onde eu marquei ó E os caras fica marcando o horário também galera, do Avenger né Então o Avenger apareceu, então os caras já vai lá correndo pra fazer né Tomar com cuidado na hora que você entra aqui ó O Avenger as vezes fica ali no canto, ó Ele tá aqui galera, tá tirando ninja ó Nossa senhora, se eu me acertar um tiro aqui é só um moleque, eu tô sem roupa, sem nada, sem bandagem Vou conseguir Pode só ficar bem no cantinho aqui galera ó, você pega bug de render ó Bug de render ó, pixel, sei lá como é que a galera chama isso daqui Eu sou de bug Pronto, dá um tiro nele e fica parado, ele começa a vir pro seu lado aí galera ó Você sai só um cantinho ó, tá vendo? Aí você me mete bala nele né Pra ele, você tá atrás das coisas né galera Agora aqui é só meter bala tropa Eu acho que vai dar sim ó, o bug fica a coitá bem na cabeça Ó, o Platinho tá matando o outro, ô jumbi, tudo isso O Platinho tá matando o outro ali de motor terra, sei lá o que é isso, picareta É quase né, acho que agora é rapidinho, ele fica parado só na cabeça, tá bom, ó, oitenta e seis anos dando o máximo na arma Então, olha aqui, a vez ele atravessa esse cano aqui ó Nossa, ele tá bem chinho aqui ó, a volta, eu tô correndo Eu tô correndo, eu tô correndo, eu tô correndo, agora eu faço ele rapidinho galera ó Ficou mais perto, mais fácil de bugar aqui ó Mas faz mirar na cabeça né Acho que mais um pente já era Mais um pente já vai pro chão Foi, boa Nossa, ainda sobrou muita munição galera, caraca Nossa, que 150 munição, nossa Nossa galera, C4 Duas C4 ainda por cima Uma pra prender e a outra pra meter a base do Platinowski Platin Vai dormir hoje, Platinowski Caraca galera, sobrou muita munição Coisinho roxo Ó, veio uma Rambon e uma Uma Thomas também ó Vou aproveitar e fazer o cartão roxo daqui também Ah galera, esqueci, não tem o resistor Ah, não vai dar pra fazer na sala não E eu já tinha visto as caixas lá pra trás, não tinha não É o resistor Bom, eu voltei aqui agora pra Harbour né Aqui eu tenho o cartão verde e o cartão azul galera, se eu não me engano Então dá pra pegar já um cartão azul e pegar também um cartão roxo né Eu já tinha vindo aqui perto galera, com a outra conta Então eu já sei que aqui dentro tem o cartão azul dentro da sala verde E dentro da sala azul tem o cartão roxo né Então eu já vou sair aqui com um cartão azul e um cartão roxo novo E eu vou continuar fazendo cartão também né galera Agora tem que achar também um refinador de titânio Apesar que tem uns Platinowski parece que é achar galera E pediu se eu queria refinar Eu perguntei se eles queriam vender o refinador Eles tinham já colocado na base, não tinha aprendido a forma Mas aí perguntaram se eu queria refinar lá na base deles galera Eu acho que eu vou fazer isso, eu vou juntar um pouquinho de titânio aí E vou lá na base deles farmar Pelo menos pra upar o quadradinho lá né galera E aí já não tem mais perigo de raidar né Porque se ninguém raidou até agora, aí já não raida mesmo de vez né tropa Apesar que o Jarvan é pequeno galera Mas tem muito loot dentro daquele Jarvan Muito loot mesmo, só de Jarvan tem um baú de M7ADOR galera E loot de raid também, agora eu tô começando a farmar Pelo menos que tem duas forjas pequenas só né galera Só que duas forjas pequenas tropa Eu sempre deixo queimando aí 20k de madeira né Em uma das forjas e 8k de madeira de sulfuro na outra forja Então eu sempre faço ali bastante cobrada né Apesar de tá só duas forjas tropa Mas eu deixo elas funcionando 24 horas né Essa é do padrão galera Então é um pouquinho difícil pra você conseguir 4k de sulfuro, 8k de sulfuro Pra você juntar 10k de sulfuro aqui galera, isso demora praticamente uma hora né Farmando Isso que eu vou machar né galera Na 12, eu acho que dá pra você farmar na 12 de novo Ó, tá falando em roxo novinho Então já é um pouquinho mais rápido né Vê se pega o carro ali também e sai procurando É bem mais rápido galera do que você ficar farmando o machado né Mas enfim galera, pra quem joga só você não tem que só farmar né galera Tem que fazer tudo sozinho né tropa Tem que farmar cartão, tem que farmar minério e fazer tudo sozinho Então acaba demorando ainda mais né tropa E aqui tem esses drops também né galera Esses drops aqui compensa muito você chamar galera Porque aqui no servidor padrão Geralmente vem se não me engano 600 de cada coisa né De cada minério Aí nesse drop ó Ó, será que tem alguma coisa boa galera Vou pegar pelo menos, é, começar por essa daqui ó Nossa porcaria Vou nem pegar a drop Ah, só porcaria, não vou nem pegar isso aqui não Meu Deus, só a carniça Não é a KM Vou pegar, não, nem a KM não vou pegar Ah, tô mais bom, desisto Bom galera, chega de fazer cartão por hoje Vou deixar pra fazer só amanhã agora Vou ali na base dos platinóis Tô levando o refinador de titânio ali ó Quer dizer, tô levando o titânio pra refinar lá no refinador deles Opa, mais um aqui, já vamos farmar também Quanto mais melhor né tropa Aqui o titânio galera, cada minério você só consegue 7 ó E eu tô com 300 e pouco aqui galera Vou levar 1k de steel pra ele também galera Pra não ficar de graça né tropa Esse tem 3k de steel na base Tá sobrando 2k né Eu só uso 500 na base E agora eu vou upar pra titânio Então deixar 20 de steel no gabinete já tá bom né tropa E eu tenho quase 4k de steel na base Então eu tô sobrando tudo lá E eu vou doar pra eles esse steel Em troca de eles deixarem refinar né Esse titânio aqui na base deles Obviamente não é uma troca justa né platinóis Mas é melhor, não adianta ficar com esse steel na base E tomar raid né galera Aí tropa já estão, eles trouxeram aqui pra mim aqui fora Eu acho que os caras com medo de eu ir lá no gabinete da base Pratinho Do a cama e do lado do gabinete com duas bombas olham pra tinóis Legal, já cheguei aqui na base Agora dá pra transportar né Não preciso vir de lá aqui andando Após a liberação Porque quando tá refinada né galera Você consegue guardar na mochila né No cofre É o patroa Eu não sei porque galera Toda hora que você entra no jogo É a parede a vez fica vermelha né Com essa skin E as vezes ela não fica vermelha A skin some Eu não sei o que esse jogo tem Você tem que sair e entrar no jogo umas 20 vezes Pra aparecer todas as skins da parede Você paga caro na skin E acaba não Nem vendo a skin que você compra né O pior burrito que eu fiz foi ter comprado essas skins aí E sem falar que na hora de construir Você tem que ficar virando as paredes né galera Porque ela fica vermelha Você não consegue construir Tomando o raid então online pra final Esquece Olha eu tinha deixado uma cama aqui Antes de eu ir lá refinar Tinha uma base caindo decay A parte do steel Olha aí já caiu Tinha uma porta de steel aqui galera Mas caiu foi tudo a parte de steel da base Que caiu tudo né Olha tem loot dentro Vou pegar esse aqui só pra triturar mesmo Tem mais forte pra cá Deixa eu dar uma olhada Pra ver se tem alguma coisa De certo o miolinho tava de steel né galera Que tá tudo sem nada Opa Pouquinho de coisa Pouca coisa mas Melhor que nada né Olha o pratinho dormindo aí Ô pratinho vamos acordar bem Vamos farmar Olha Nossa senhora O pratinho tá com o machado no meio ainda Ó galera 1, 2k de pólvora Já valeu muito a pena Não gastei nenhuma bomba Ó mais 1k de sulfur aqui ó 122 de titânio Meu amigo pratinho ovos Muito obrigado pelo loot Ajudou muito o pratinho Ajudou demais a conta bem Opa Uma bomba óleo Vamos raidar com a própria bomba dele Ô boa Geralmente tem muito ferro no gabinete né galera E upa base pra steel Não consegue manter um quadradinho de steel né A vez você gasta aí 50 steel Pra deixar 24 horas Ou 48 horas no gabinete E mesmo assim o pratinho não far Ah bamba Ixi não quebrou não Aí ó Essa tem skin Eu baixei o pacote skin Por que que não tá aparecendo Ah bamba Boa Pratinho Essa base é minha bem Ou melhor Sua base era a sua Pratinho ovos Porque ela não é a minha Ela era a sua Eu também não vou ficar com ela Então ela não é minha Ela era a sua né Então já dei uma juntada no luxo Tudo aqui galera Aqui não tem mais nada pra me pegar Só o Weepise daqui agora Tem mais alguma coisa aqui Aqui não Eu acho que não tem mais nada não galera Já peguei tudo Ah e deu um lucro galera Deu uma coisinha até boa Pronto já fez o gabinete Gabinels É só o Weepise aqui Tchau obrigado Bom e não se levanta Ó Passa o Weepise ali ó E até agora não se levanta lá Ninguém raidou Ninguém tem coragem de raidar Não sei aonde que eu vou arrumar a coragem Desses platinhos pra raidar Enfim Ó o platinho Vou deixar ele né Vou nem matar ele não Ou vou Não eu vou matar assim Eu vou deixar ele não Vai acordar na praia Pesce que ele vai ver lá Ah não Mas ele vai ver que caiu o DK né tropa Mas se não ele vai ver Só o gabinete raidado Olha o hack O Alpha tá usando o hack Raidou direto o gabinete Platinho Tome Tome na peça do platinho Então vamos embora pra base Vamos acelerar aqui Aproveitar e matar esse urso Que eu tô precisando de cor também Pra fazer roupa de ferro Tome Um Dois Ah dois Eu achei que ia dar três Eu nem peguei o corado Agora é lá que tá lá também Pegou um boa aqui e você sobra Você vai voando aqui lá na base Até todo lado do mapa você vai Esse boa aqui tropa É o mais alto que tem no jogo Esse boa aqui você decora daqui galera Com o planador Você vai do outro lado do mapa e volta Sem cair no chão Pronto aqui mesmo Vou lá na base Aí galera Cheguei aqui na base Olha a altura que eu tô ainda Tô quase no final do mapa galera Quer dizer Eu tô no meio do mapa né Mas olha a altura que eu tô tropa De lá de onde eu saí Eu podia chegar lá no navio né tropa Do outro lado do mapa Chegamos aqui Prontinho Tenho que colocar meu negócio também Do planador galera Do planador não Do drone né Em cima da base ali ó Bom galera Mas então é isso O vídeo vai ficando por aqui Já se inscreve no canal Deixa o seu like Valeu e tchau Obrigado Fui Deixa o seu like Tchau Tchau